Alguém aí sabe me dizer qual o valor de colocar lente nos dentes? Não seria nem aquele procedimento de coroa de porcelana, que eu acho que é bem caro. Se bem que as facetas, eu não tenho certeza se elas são indicadas. Alguém, por favor, que já fez ou conhece, eu tô muito curioso. E os dentistas só fazem orçamento pessoalmente aqui na minha região. Como eu trabalho de motorista, fica bem complicado fazer esse orçamento só por fazer. Eu gostaria de ir quando eu já pudesse. Alguém pode me dar essa dica?